Olá, nunca faça um pirâmide com o dinheiro dos outros. Se você precisa de dinheiro de alguém para empreender, para que você possa gerar alguma coisa e depois devolver o dinheiro para essa outra pessoa, seja honesto, tenha a verdade no seu coração. Por que eu estou dizendo isso? As pirâmides existem porque tem pessoas que querem se aproveitar das outras pessoas, porque sabemos que o dinheiro de um investidor, sendo mal usado, se torna uma pirâmide. Eu não vou pegar o dinheiro de um investidor, por exemplo, para investir num produto que eu sei que não vai dar lucro, talvez não esteja vendendo, não fale a verdade para o investidor e fale para ele tudo bem, e fico dando dinheirinho para ele e fico atraindo outras pessoas para poder ganhar dinheiro em cima dessas também. Não. Quando você perceber que um investidor que investiu o dinheiro, você não está conseguindo dar um bom retorno, você tem que falar a verdade a esse investidor, para que vocês tomem a decisão juntos, mas invistam com carinho e amor e ajudem.